Não precisamos nos ouviar Nem nos pisar com frases de contar coração Devemos afastar a falsidade Alimentar as nossas loucuras Em nossa liberdade O poder está em nossas mãos Vamos sair por aí Curtir a vida como se fosse O último de nossos dias Vamos amor Afrontar Os velhos nos cumprem Cantar, dançar, gritar Deixa que os outros O que nos vem Nos pedir Nos pedir Vamos amor Não importa o que irão Pensar Nossa loucura Parecemos feliz Felicidade A pouco Acredite Vamos dessa forma Nos amar Nos amar Realmente Muito santo Vamos Nos amar Realmente Muitos anos Muitos anos Vamos amor Amor Afrontar Afrontar Os costumes Cantar, dançar Amor 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 Amor